Olha aí, gente, vem aí o Festival de Forró da Chapada com a curadoria de Targino Gonjim. E quem está agora ao vivo com ele é Ramon Lisboa. Boa tarde, moleque. Um bom outubro pra todos nós. E o que você traz aí de novidade? Boa tarde, meu querido. Boa tarde pra todo mundo. Eu tô com esse mestre aqui, com essa voz doce, agradável, ao som da sanfona, porque a gente vai falar de forró, não é São João, mas é o aniversário do Targino também, dia 7 de outubro, e a comemoração é do povo de 10 a 13. Esse festival que chega com grandes nomes. Tem o nosso querido Dorival Dantas, o poeta. Flávio Leandro, a gente tem o trio Dona Zé, tem o quinteto sanfônico do Brasil, Nádia Maia, muita gente boa, é o melhor e maior festival de forró do mundo que eu criei, comemorando o meu aniversário na cidade de Mucuge, na Chapada Diamantina. Então hoje é a sensação de tudo. Começa a quinta. Começa a quinta, mas seu aniversário é dia 7, segunda-feira agora, né? Segunda que vem. Segunda-feira, meu e de minha mãe. Então a gente comemora o aniversário, já vou pra Chapada lá, aí é dias 10, 11, 12 e 13, que eu vou fazer um evento lá chamado Eu Não Vou Embora, ninguém quer ir embora, na verdade, do festival. Você tá em Mucuge, aquele friozinho gostoso, tomando uma cachaçinha. Aí no domingo todo mundo de camisa, porque eu não vou embora, eu vou ficar com o Targino na farra, essa camisa aqui já é a camisa oficial, todo mundo de camisa no domingo, pra gente fazer o festival de forró maravilhoso. São quatro dias de muita festa. Aberta ao público? Totalmente aberta ao público, com aula de sanfona, aula de zabumba, aula de dança que a cabroeira dá, e arrastão com a Rural Amarela, e os shows principais. É o dia inteiro de festa, o dia inteiro de festa. Aí a gente fica molinho, molinho. Alex, olha, eu não vou conseguir ir pra Mucuge agora, mas eu posso sentir Mucuge perto da gente agora, com o Targino Godinho cantando e tocando, pode ser? Pra gente encerrar. A música que eu fiz pra Chapada e pro festival é essa aqui, ó. Isso já combina comigo, pra ficar tudo boninal, pega sanfona e vou pra Mucuge, pra todo mundo ver como é bom nosso festival. Isso já combina comigo, pra ficar tudo boninal, pega sanfona e vou pra Mucuge, pra todo mundo ver como é bom nosso festival. Alô, Alex, vocês estão convidados pra ir lá fazer a cobertura. Já me chama que eu vou, viu, Alex? Bora arrumar a mala, desce eu, você, toda a equipe do Programa Universo, dia 10 até o dia 13 de outubro, e leva Murilo Vilas Boas, que faz aniversário dia 13, já comemora lá com o nosso querido Targino. Um beijo. É isso, um beijo. Malicinha é a música sensação, viu? Me olha com Malicinha, imaginando me chama, Um abraço pra você, meu querido Targino, e feliz aniversário antecipado, viu? E a gente vai estar colado. Gente, olha, a gente vai terminando por aqui, agradecendo a todos vocês, que a gente tenha um mês de outubro abençoado, tá? Vamos orar, vamos pedir aí dias melhores, viu? Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri